Tela branca, animação, título, Aue. De ensolarado, menino de 6 anos em frente ao barracão. Taja superior no canto direito. Acampamento do MST, quedas do Iguaçu, Paraná. Crianças caminham pela estrada de terra. Sorrindo, 5 meninos correm. Uma brincadeira, uma brincadeira chamada Gato e Rato. Gato e Rato. Tem uma casinha e ela é dos pobres. O ratinho entra lá e o gato fala. Taca, taca, quem é? O gato. O que você quer? O rato está em casa? Não. O gato quer levar? 3 horas. Ele chega lá, fala que hora que é. Deu o relógio falar. Meio dia. Meio dia. Taca, taca, quem é? O gato. O que você quer? O rato está em casa? Não. Que hora que ele volte? 3 horas. Tipo, o relógio não comanda a hora. Então é essa hora, tipo, quando chega a hora que ele fala que o gato pode pegar o rato. 3 horas. Ele deixa entrar o gato, o gato entra e a pessoa tem que fugir. A brincadeira é assim, ele dá um lé na pessoa, daí ele sai correndo, vai indo para lá, para cá, essa parte. De mãos dadas em roda, menina corre ao redor da roda. E tem mais, que é uma brincadeira que eu sempre brinco e isso faz eu ficar feliz. Me dá alegria. Em frente às outras crianças, o menino ergue o braço flexionado e agita a mão ao lado da cabeça. Tela verde. Créditos na tela. Tela preta. Logo marcas. Ancine EBC BRDE e FSA. Tchau, tchau.